Oi pessoal, meu nome é Rosiane Tavares, eu trabalho na Universidade Federal de Alagoas, sou professora de inglês e trabalho também com formação de professores. Estou no grupo do Projeto Nacional de Pesquisa de Novos Letramentos e Multiletramentos e também no Projeto Internacional Brasil-Canadá. Em Maceió a gente está trabalhando com mais professores e nós estamos recebendo alguns pesquisadores no ano que vem, em 2012, em maio, vamos fazer um grande evento falando sobre formação de professores, sobre letramento transnacionais, sobre multiletramentos.